E aí, quarto ano? Vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje de segunda-feira e a nossa segunda aula é artes. E o que a gente vai falar em artes hoje? Nós vamos falar na página 18 e o conteúdo é Criando Azulejos. Hum, criar azulejos? Bom, na realidade a gente vai falar um pouquinho sobre azulejos e isso ainda engloba a parte de arte popular, que é o que a gente vem vendo. O que que seriam esses azulejos? Bom, vocês sabiam que lá em 1498 o rei de Portugal, Dom Manuel I, ele fez uma viagem para a Espanha e chegando lá ele se apaixonou pela arte expressada nos azulejos. E com isso, ele levou, ele aprendeu a fazer e levou essa técnica para Portugal. Eles fizeram e gostaram tanto que Portugal tem uma expressão muito grande com azulejos. Tanto é que se vocês um dia forem procurar ou colocar no Google, azulejos portugueses é um tipo de azulejo que aparece lá como se fosse, ah, se for procurar assim, azulejos com bolinhas, azulejos com desenhos verdes, azulejos coloridos. Vai ter um tipo de azulejo que são os azulejos portugueses, porque tem muita referência dos azulejos lá. É como se ficasse, ah, eu vou querer uma casa com padrão português. Vai ter os azulejos ali. Bom, há muitas formas de fazer arte com cerâmica. Uma delas é usar pedaços de azulejo para criar um novo universo. E esse é o universo dos mosaicos. Azulejos são peças planas de cerâmicas à prova d'água usadas para revestir paredes. E o azulejo quebrado, quando a gente pega o azulejo quebra e faz a arte do mosaico. O mosaico consiste em ter as peças do azulejo quebradas e colocá-las, irem colocando pecinha por pecinha, pecinha por pecinha, pecinha por pecinha na parede. E vão criando imagens ou apenas ir colocando para fazer um revestimento diferenciado. Não necessariamente precisa ser uma imagem específica. ou cobrir algo, ou não precisa ser sempre uma parede. Pode ser uma mesa, pode se revestir, qualquer tipo de área plana. O que queira colocar um tracinho diferente, algo a mais. Assim fez o artista fluminense Gabriel Joaquim dos Santos. Ele decorou sua casa em São Pedro da Aldeia, que fica no Rio de Janeiro, transformando em uma grande obra de arte. E essa casa ganhou tanto, tanta exposição, tanta, ganhou tanto nome. O nome dela é Casa da Flor. E hoje, essa Casa da Flor é considerada patrimônio histórico, cultural brasileiro. de tão, de tanta referência que ela dá aos outros, de tanta significância que ela tem. Olha só, Mosaicos da Casa da Flor. Aqui no nosso livro, a gente consegue ver algumas partes específicas dele, que foi feita pelo nosso Gabriel e Joaquim dos Santos. Bom, no final do vídeo, eu vou mostrar algumas imagens da Casa da Flor para vocês. Bom, agora nós falamos um pouquinho sobre os azulejos, da onde vem também grande fama deles, e uma arte que pode ser feita com ele. Mas, nesse exato momento, nós não iremos fazer atividade. Por quê? Porque a atividade de vocês vai ser amanhã com a Prof. Joana. Ela vai ensinar para vocês a fazer, usando a arte, a técnica do mosaico, um tambor japonês. Então, vocês já vão chegar na aula da Prof. Joana, já conhecendo mais ou menos o que é a técnica do mosaico, para poder, assim, realizar a atividade prática. Tá bom, turminha? Beijinhos e até mais! Beijinhos e até mais!